Olá, o Sigami está na Caixa Cultural Fortaleza, e nós vamos mostrar para vocês a exposição J. Borges, 80 anos. É uma exposição que faz referência aos 80 anos de idade do artista nordestino J. Borges. São 40 trabalhos em xilogravura. J. Borges tem cerca ou mais um pouco de 50 anos trabalhando com a xilogravura. Lembrando que a xilogravura aqui, ela é feita talhada na madeira e depois impressa. É o que nós vamos ver agora aqui. O artista é pernambucano e ele retrata o cotidiano do agreste, ele retrata o cotidiano de acontecimentos políticos, cotidiano de pessoas. E aqui a gente já começa a mostrar como ele retrata aqui o nordestino, aqui o discurso da onça, aqui a mudança de sertanejo, que é exatamente o êxodo que o sertanejo faz, o bicho sete cabeças, enfim. Mas eu vou conversar com Rebeca Cunha, que é arte educadora, está recebendo a gente. Muito prazer, Rebeca. Muito obrigado por ter vindo falar com a gente. Eu estava falando o seguinte, que aqui no nordeste a talha, que a xilogra é feita uma talha na madeira, ele preenche aqueles espaços e depois é impresso. Pode ser em preto e branco, a maioria em preto e branco, mas também pode ser colorido como esse coração de mulher, né? Agora, como é que essa exposição veio pra cá, pra Caixa? Pronto, a proposta dessa exposição é justamente fazer uma homenagem aos 80 anos do J. Borges, né? Que já é um senhor de 83 anos, que ainda está produzindo, ainda, seus estilogravuras e seus cordéis. Então, a Caixa trouxe essa exposição pra homenagear essa trajetória dele, um pouquinho da sua, uma parte, né? Uma pequena parte da sua grande série de cordéis e estilogravuras. Lembrando que aqui também nós temos, além do material produzido pelo J. Borges, a gente tem o material produzido pelos filhos dele, né? Que é o J. Miguel e o Bacaro. Isso, o Pablo Borges e o Bacaro Borges. Ah, o Bacaro Borges, né? É, que nós temos duas estilogravuras deles aqui. Essa é do Bacaro, né? Isso, temos essa e temos outra na outra. Ah, também, que é do outro filho, né? Isso. Aí, a gente vê que os filhos, eles seguem a mesma tendência, né? O Bacaro aqui tá... Se não tiver assinado, a gente pensa que é do J. Borges, que é muito... É, é muito característico mesmo. Ele é mestre dos filhos, né? E ele fala mesmo que toda vez que ele dá aula, que ele ensina, ele cria um novo artista, um novo estilogravurista, né? É verdade. Aqui a gente vê peças coloridas. Agora, aqui já não é, hein, Rebeca? Aqui já não é impressão, não, né? Aqui já é talhado na madeira mesmo. A gente vê aqui o relevo, né? Isso. Aqui a gente pode ter contato com a matriz, né? É a matriz. Isso, que foi feita através de uma goiva, né? Ele vai esculpindo. Depois que ele esculpe, ele vem com a lixa. Depois da lixa, vem a tinta, né? E aqui a gente tem essas... Ele imprime. Ele faz a impressão, é. Tanto é que é um detalhe aqui que eu queria mostrar. Aqui é o contrário, tá vendo? Então, aqui está escrito o contrário. Por quê? Aqui é a matriz, como ela estava dizendo, e depois ele imprime. Quando ele imprime no papel, aí sai assim. Não é isso? Sai já com o nome corretinho e tal. Aqui já é impressão, né? É, já é impressão. Aí sai espelhado, né? Então, aqui, nessa sala especificamente, nós temos dez estilogravuras que foram feitas especialmente para esses 80 anos dele, que falam um pouco da trajetória, de toda a história dele. Então, fala da infância, tem viagens, a vida na mata. Que é essa aqui. Que aqui também é uma matriz, olha só. É o contrário, a vida na mata, né? Que aqui é a madeira, que depois ele imprime. E esse aqui, por exemplo, gente, é exatamente esse aqui, depois impressa, tá vendo? A vida na mata. Ele imprimiu já aqui no papel. A gente mostrou a matriz. Aqui são exatamente a técnica, né? Esse aqui também, que é o forró nordestino também. Aqui é a matriz da madeira e aqui impresso, né? Muito interessante, né? É lindo. E é bom que os visitantes, eles podem ter esse contato com a matriz. Eles podem tocar na matriz. Ah, pode? Isso, pode. Ah, então posso tocar aqui. Pode tocar, né? Aqui é viagens a trabalho e negócios, né? Pelo menos eu acho, viagens a trabalho e negócios, né? Então pode tocar. Tá vendo? Aqui a madeira, né? Como ela explicou a técnica, como é que funciona ela talhada com uma goifa, né? Aqui o resultado, né? E aqui temos outras matrizes e impressos. Mas deixa eu contar um pouco da história do J. Borges, considerado pelo dramaturgo Ariano Suassuna como o maior gravador popular do Brasil. Pra quem não conhece, tá aqui um vídeo, tá certo? Deixa eu explicar uma coisa. J. Borges, pode vir, pode acompanhar, fica à vontade. J. Borges é esse aqui, né? Ele é um artista pernambucano, o ateliê dele fica em Bezerros, uma cidade do Agreste, pernambucano, bem próximo ali a Caruaru, fica também o ateliê e o museu de... Também retratam outros artistas daquela região. Tá aqui o J. Borges em Bezerros, Pernambuco, no Agreste. Esse vídeo aqui, ele mostra, né? Como é que funciona a técnica dele, ele conta um pouco da história dele. É isso esse vídeo? É, ele fala um pouquinho de como ele começou a contato com a estilografura, né? Que foi através dos cordéis. E aí ele fala que ele recebe também os grupos nesse museu da estilografura, que é em Bezerros, né? Onde ele recebe as pessoas, dá cursos também. Então, até hoje, ele tá em ativo, né? Em ativa. E aqui nesse vídeo a gente conversa um pouco com ele mesmo. Tem um painel aqui grande também, que foi feito também. Ele tá com a mesma roupa, tá aqui você conhecendo, né? O J. Borges também lá em Bezerros, aqui numa feira, no ateliê dele. E aí, Rebeca, aqui também é a mesma coisa que a gente viu ali. Matriz, né? Ele iniciou, como você disse, com o Cordel. O Cordel foi o meu início em tudo. Criei minha família fazendo literatura de Cordel. Ele explica aqui nesse painel, como também explica ali no vídeo. Isso, é. Ele teve a necessidade de ilustrar esses cordéis, essas histórias, né? Então, por isso que ele foi pra estilografura, pra ter essas imagens através do cordel dele, né? Poder contar pra todo mundo essas histórias com os cordéis maravilhosos. E como eu disse no começo, ele retrata muito, assim, a cultura do agreste, né? Do sertanejo, né? Aqui vendendo bolas, dançando e bebendo. Aqui é uma festa. Tem a matriz ali também. O que eu acho interessante é que todos esses painéis, eles mostram a matriz, como isso aqui na minha vida, adolescência, ele mostrando crianças, aqui o original, aqui já é impresso, né? Isso. É, a proposta é essa mesmo, até que os visitantes tenham essa proximidade também da obra, né? De poder ver o processo criativo e o resultado dela. É, até porque... É super interessante. Na verdade, até porque no vídeo ali ele também explica. O artista também produziu algumas peças menores aqui. Aqui já são matrizes menores, né? Na verdade, são matrizes também, né? Veito na madeira, né? Talhada, né? É uma outra tendência. O que a gente percebe também aqui é que existem painéis gigantescos. Quem vier vai poder ter um pouco da história, porque existe a literatura. Esses painéis mostram exatamente o trabalho artístico dos nordestinos com a técnica da xilografura, né? A gente vê aí, aqui nesse painel. E ele mostra também como se escreve um cordel. Sim, tem explicando bem direitinho aqui, pra quem tem curiosidade ou tem vontade até de criar o seu próprio cordel, né? Nós temos aqui como se escreve um cordel na nossa parede, pras pessoas lerem e entenderem um pouco desse processo. Isso aqui é um texto dele, né? É, isso. Mas você disse, Rebeca, que ele começou como cordelista, né? Cordel são aqueles livrinhos, né? Que tem a poesia popular, não é isso? E geralmente o cordel, a capa desses livrinhos, são xilografuras, né? São desenhos a partir da xilografura. Aqui são os cordéis, né? A moça que virou cobra, Conselhos de Frei Damião, feito pelo J. Borges, que na realidade se chamava José Francisco Borges, correto? Exatamente. José Francisco Borges. E ele começou com o cordel. Com o cordel. Aí depois, como ele viu que o cordel necessitava de ter capas assim, que retratavam exatamente o que é desenhado, o que é feito com a técnica da xilografura, ele começou, então, a fazer xilas, peças. Exatamente. Que a gente tem mostrado aí, né? Então tá, aqui quem vier vai encontrar essa exposição de cordel. Ali a gente mostrou como se escreve um cordel aqui. E a Fábio tá mostrando como se faz uma xilografura. Então a pessoa chega a ler, né? E vai destrinchando essa técnica, é isso? Exatamente. A gente tem todo um processo da xilografura, né? Bem explicadinho, detalhadamente, pra quem também quiser tentar fazer uma xilografura, algum curso de xilografura, né? Entender um pouco o processo dessa arte tão linda que nós temos no nosso país, né? No mundo. Cordel é puro. Dizia puro, é com rima. Por exemplo, aqui, como se faz uma xilografura. Ele escreveu, né? Um poema bem nordestino. Olha só como é a rima. Para se fazer uma boa xilografura, um burana é a melhor madeira. Tem que se botar esquadro no comprimento e largura. Ele já rimou aqui. Largura com gravura aqui em cima, né? Se amola a ferramenta, faca, buril e formão, recorta, cava e descobre. Desenho feito à mão. Aqui ele já rimou formão com mão. Dando os últimos retoques para uma boa impressão. Ele rimando sempre aqui. Ele já fez três rimas aqui. Impressão, mão e formão. Então, ele mostra como se faz uma xilografura com a linguagem, né? Do cordel com a poesia que é tipicamente nordestina. Bem interessante. A exposição vai até o dia 10? Até o dia 10. 10 de março. 10 de março. Os horários são de terça a sábado, das 10 da manhã às 8 da noite? Isso. E os domingos, meio-dia às 7 da noite. E você está convidado, então, a vir conhecer o trabalho desse pernambucano de Bezerros, que completa agora pouco mais de 80 anos. Mas a exposição chama-se J. Boris 80 anos. Ele tem mais de 50 anos nesse trabalho. Não esqueça de ver ali o painel que a gente mostrou com o vídeo, ele explicando como é essa técnica. Está todo mundo, então, convidado à entrada gratuita, não é, Rebeca? Gratuita. Muito obrigado, hein? Obrigada a você. E a gente fica por aqui. A gente se encontra a qualquer momento. Vamos curtir a exposição agora mais um pouquinho. A gente se encontra a minha experiência. Obrigado.